canal chacrajusto vamos lá mais um vídeo para você em nosso canal e hoje vou mostrar para você aqui um fungo ele geralmente dá em pau seco né galho de árvore seco ele é conhecido aí como fungo orelha de pau ele tem várias cores esse aqui no caso é a cor laranja uma cor até bonita olha só ele ajuda a fazer a decomposição da madeira principalmente aí você vai encontrar em árvores secas né os galhos secos significa aí é quando você encontrar este fungo em qualquer árvore significa que ela pode estar comprometida porque geralmente ele se alimenta aí é de madeira podre que está apodrecendo e galhos é que estão secos né é conhecido aí por fungo orelha de pau aqui eu já encontrei ele em várias cores tem a cor marrom branco cinza e tem esse também aqui na cor laranja que tem uma cor bem mais interessante bem bonita conforme estou mostrando para você ver aqui no canal chacrajusto de vez em quando a gente vai dando uma voltinha aí vai conferindo acompanhando alguma novidade né alguma coisa diferente que a gente vai vendo e eu vou gravando os vídeos e postando para você aqui na medida do possível sempre que a gente tiver uma folguinha a gente vai postando aí para você estar acompanhando aqui no canal chacrajusto e hoje estou mostrando aqui para você um fungo orelha de pau ele tem vários outros nomes né populares isso aí depende muito da região mas aqui em minas gerais é conhecido por fungo orelha de pau se você gostou do nosso vídeo deixa um like se inscreve no nosso canal se inscrevendo você vai continuar recebendo mais vídeos que a gente sempre posta no canal chacrajusto e se puder também compartilha o vídeo nas redes sociais daquela força básica para gente aí tá legal fico imensamente agradecido por você tá acompanhando esse vídeo principalmente você já inscrito muito obrigado aí por fazer parte do nosso canal e em breve eu posto mais algum vídeo para você te acompanhando aqui tá legal obrigado um grande abraço e até o próximo